Olá, você está acompanhando as notícias do governo federal. A população já pode participar com sugestões da segunda fase do debate público sobre a regulamentação do marco civil da internet. O Ministério da Justiça lançou nesta quarta-feira a segunda etapa de debate público a respeito da regulamentação do marco civil da internet. Essa legislação, sancionada em 2014 pela presidenta Dilma Rousseff, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país, mas alguns pontos dependem de regulamentação do poder executivo. Estão em discussão neste momento temas como as exceções à neutralidade da rede, a requisição de informações cadastrais dos usuários por parte de autoridades e como vai se dar a fiscalização dos temas trazidos pelo marco civil. A construção dessa proposta de decreto está sendo feita de forma colaborativa, a partir de uma plataforma na internet, onde qualquer pessoa ou organização pode contribuir. Nós queremos a melhor aplicação possível do marco civil da internet. Nós queremos eliminar dúvidas. Nós queremos fixar entendimentos que garantam ainda mais a segurança jurídica e a segurança democrática que esse texto deu para o nosso país e hoje é uma referência para todo mundo. O endereço apareceu muito rapidinho aí na sua tela. Anote aí marcocivil.mj.gov.br. E a partir de fevereiro, a tarifa de energia deve ficar mais barata para os brasileiros. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu nesta terça-feira novos valores para as bandeiras tarifárias amarela e vermelha. A bandeira vermelha terá agora dois patamares. Em um, a tarifa será de R$ 3,00 a cada 100 kWh de energia consumidos. E no outro, a tarifa continua sendo de R$ 4,50 pela mesma energia consumida. Já a tarifa amarela passará dos atuais R$ 2,50 a cada 100 kWh consumidos para R$ 1,50. Os novos valores das bandeiras tarifárias passam a valer a partir de 1º de fevereiro. De acordo com a Neel, as bandeiras indicam os custos de produção de energia em um determinado período. Com bons índices de chuva, os reservatórios estão cheios e os custos para produzir a energia diminuíram. E durante a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma Rousseff na noite de ontem em Quito, no Equador, ela ressaltou a importância da integração e da ação conjunta dos países da América Latina e do Caribe para enfrentar os desafios econômicos e sociais impostos pela crise. Dilma Rousseff participa das atividades da 4ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Além das medidas internas que nossos governos já estão adotando, nós concordamos sobre a necessidade de intensificar a cooperação econômica e comercial entre os países da América Latina e do Caribe para que possamos superar mais rapidamente os desafios impostos pela crise. Nós compartilhamos o entendimento de que mesmo diante de um cenário econômico de desafios e limites, nossa obrigação e compromisso primordiais são o bem-estar de nossas populações e o combate ativo à pobreza e à desigualdade. O Brasil e o Equador têm em comum o compromisso com a integração regional. Neste último ano, o Equador exerceu com grande dedicação e competência a presidência da CELAC. É também sede da Secretaria-Geral da Unasul, cujo tratado constitutivo nós assinamos em Brasília em 2008. E na reportagem de Ricardo Carandina, você vai entender um pouco mais sobre como funciona e qual a importância da CELAC. A CELAC, criada no México em 2010 durante a cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, reúne os 33 países da região. Juntas, essas nações têm mais de 600 milhões de habitantes, cerca de 10% da população do planeta. Quase dois terços dessas pessoas falam espanhol e cerca de um terço têm o português como idioma materno. Existem ainda os que falam inglês, francês e neerlandês. A área da região passa dos 20 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a duas Europas. A CELAC é um mecanismo de diálogo entre os países da região sobre temas de interesse comum, como a redução da pobreza e cooperação para o desenvolvimento. É também um instrumento que possibilita às nações da América Latina e Caribe participar como grupo em negociações com outros blocos ou países. Existem mecanismos de troca de informações com a União Europeia, Rússia, Índia e China, por exemplo. Um dos objetivos propostos pela CELAC foi declarar a América Latina e o Caribe uma região de paz, onde os conflitos são resolvidos sem guerras ou uso de violência. A proposta do Equador à frente da presidência pro tempo e do organismo é trabalhar para acabar com a pobreza e a fome no continente até o ano 2020. Segundo o embaixador equatoriano no Brasil, o sucesso dessa proposta depende apenas de vontade política. Para ele, a crise que ainda afeta as principais economias mundiais é um obstáculo, mas ela pode ser superada com o aprofundamento dos processos de integração entre as nações da CELAC. A grande resposta que temos que dar à crise é profundizar nossos processos de integração, profundizar os processos de unidade, comerciar mais entre nós, criar cadenas productivas, empresas mixtas entre nossos países. É a dizer, entre nós temos que fortalecernos e isso é a melhor receta, a melhor solução que devemos tomar frente à esta crise. A presidenta Dilma Rousseff continua em Quito participando das atividades da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da CELAC. Ela chegou para a sessão de abertura da Cúpula realizada na sede da Unasul. O presidente do Equador, Rafael Correia, falou na abertura da sessão. Em seguida, os chefes de Estado e de Governo tiraram a foto oficial da Cúpula da CELAC. Dilma Rousseff retorna hoje ao Brasil. O Ministério da Saúde investiga 3.448 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. Em boletim divulgado hoje, o Ministério aponta que 270 casos já tiveram confirmação da doença, sendo que seis deles têm relação com o vírus Zika. Ao todo, 4.180 casos suspeitos de microcefalia foram registrados até 23 de janeiro em 24 unidades da Federação. A região Nordeste concentra 86% dos casos notificados. E no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff está convocando toda a população para fazer parte da luta contra o Aedes aegypti. Com as hashtags Fora Zika e Zika Zero, a presidenta Dilma está incentivando toda a população. Segundo ela, acabar com o Zika é responsabilidade de todos nós e de cada um. A presidenta também disse que enquanto não se tem a vacina contra o vírus Zika, a guerra deve se concentrar no extermínio de criadouros de mosquito e que é preciso eliminar todos os focos de água parada onde o Aedes aegypti vive e se reproduz. Dilma Rousseff anunciou que os ministros de saúde do Mercosul vão se reunir na próxima semana para debater novas estratégias de combate ao mosquito. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, concede entrevista à imprensa daqui a pouco para falar sobre as ações de reforço no combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, da chikungunha e do zika vírus. A repórter Thaísa Dias está no Ministério da Defesa e tem as informações. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde, Jaime. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, vai explicar como está funcionando e quais os próximos passos dessa força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em todo o país, os militares estão auxiliando os agentes de saúde na busca por focos de reprodução do mosquito e também orientando a população sobre como proceder para que ele não se reproduza. Eu estive na semana passada em Recife e acompanhei uma manhã de trabalho dos militares. Acompanhados dos agentes de saúde, eles percorrem as casas vasculhando os baldes, os reservatórios de água, as garrafas e o lixo acumulado para saber se há focos de reprodução do mosquito e para destruir esses focos. Eles me contaram, inclusive, que o mosquito pode se reproduzir onde a gente menos espera. Até uma tampinha de garrafa PET, que é tão pequenininha, pode virar um criadouro do mosquito. E aí, além de achar esses focos e destruí-los, eles aplicam larvicida nos reservatórios de água e orientam a população sobre como proceder. Só lá em Recife estão atuando atualmente 200 militares das Forças Armadas nessa tarefa de combater o Aedes aegypti. E daqui a pouquinho a gente acompanha aqui a coletiva do ministro Alto Rebello falando sobre esse assunto. É com você, Jaime. Taís, obrigado. Importante a iniciativa, esse trabalho em conjunto. É importante que a população faça a sua parte. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo na entrevista coletiva no Ministério da Defesa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.